Olá, boa noite. Vejo os destaques do Redação TV dessa terça-feira, 3 de maio. Pandemia agrava o problema da falta de vagas em creches da capital. Somente esse ano, mais de 1.400 famílias procuraram a defensoria pública para garantir o serviço. Escola de Sapucaia do Sul explora o universo dos jogos para aliar tecnologia e educação. Uma conversa com a nova promessa do judô gaúcho, que busca espaço na seleção brasileira. Conheça os enredos que a imperadores do samba e a imperatriz Dona Leopoldina vão levar para os desfiles do Porto Seco nesse final de semana. Sofá na Rua volta a promover arte e cultura nos espaços públicos de Pelotas. E uma amostra sobre a cultura caingangue no estado. Um problema antigo que volta a preocupar famílias da capital. A falta de vagas nas creches. Hoje, mais de 5.800 crianças estão na fila. O assunto é tema de reuniões entre a Secretaria Municipal da Educação e a Defensoria Pública do Estado desde abril do ano passado. Veja na reportagem. No núcleo de defesa da criança e do adolescente da Defensoria Pública, hoje foi dia de mutirão. Os atendimentos de mães e pais pedindo vagas na educação infantil do município não param. Qual é o nome da criança? De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, atualmente cerca de 5.900 crianças esperam uma vaga em creches na rede pública ou instituições conveniadas. Desde o início do ano, 1.400 famílias já agendaram atendimento na Defensoria Pública para requerer acesso à educação infantil. Em 2018, o órgão entrou com uma ação coletiva que contemplou crianças de 0 a 5 anos. A decisão foi favorável, ainda que exista recurso. Ficou estabelecido que todas as crianças residentes em Porto Alegre de 4 a 5 anos têm direito à vaga independente da renda familiar. Já para as de 0 a 3 anos, há critérios, como a situação econômica da família. Então, a Defensoria desde então tem ingressado com as habilitações individuais, que são as execuções individuais da decisão coletiva. Mas, para que a gente possa ingressar com essa ação, nós temos que fazer o atendimento ou assistido, informá-lo do procedimento e solicitar os documentos necessários para ingressar com esse pedido. Então, são vários documentos que o Judiciário exige para que a gente consiga finalmente essa vaga. Entre os documentos exigidos, estão três orçamentos de escolas particulares cadastradas na SMED e a negativa de vaga da Secretaria, um dos mais demorados. Para facilitar o processo, no mutirão, em acordo com a SMED, é encaminhado um e-mail com a solicitação da vaga. Após esse período, com a negativa, a Defensoria ingressa com a ação judicial. A única alternativa que nós temos hoje é pedirmos uma compra de vaga. Então, a decisão judicial é justamente essa. É de que a SMED forneça, no prazo de dez dias, a vaga na escola pública ou conveniada e, na ausência, a compra de vaga na rede particular. E será sempre a escola de menor preço dentre as três escolas que nós juntamos no processo. Além disso, a Justiça gaúcha passou a aplicar multa de R$ 50,00 por dia por descumprimento em cada processo individual ajuizado. As negociações entre a Defensoria e o município seguem. Conforme a SMED, um planejamento de curto, médio e longo prazo está sendo estruturado para tentar solucionar o problema. O de curto prazo foi uma negociação bastante importante com o fórum das entidades, que incidiu tanto no aumento da carga horária dessas crianças, que eram atendidas até as 17 horas, então passa para as 19 horas, e também o aumento de vagas. A gente chega a atingir praticamente 900 novas vagas entre creche de 0 a 13 para a escola também de 4 a 5 anos. Outra medida também é o nosso edital de chamamento público para as escolas privadas com fins lucrativos, que também está aberto. E a gente espera aí que essas escolas se credenciem, possam ofertar mais vagas, que a Secretaria possa usufruir, comprar essas vagas para atender essas famílias. A Secretaria estuda também fornecer passagens para crianças que precisem se deslocar para escolas mais distantes e a construção de novas escolas. A ideia desse plano a curto e médio e longo prazo é justamente para minimizar a judicialização, que a gente acaba pagando mais por isso, e nós não queremos. Nós queremos que a criança esteja no seu lugar, que é a escola, como seu direito, e tão logo esse planejamento esteja pronto, nós queremos conversar com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com esses órgãos de proteção à criança para apresentar esse plano e ter o apoio de todos esses órgãos. Nós esperamos que nos próximos anos a ESMED se organize, ou com a compra de vagas na rede particular, ou com mais convênios, ou até mesmo com a construção de novas escolas, que na verdade seria o ideal. Vamos agora atualizar os números da pandemia no Rio Grande do Sul com as informações da Secretaria da Saúde. São pouco mais de 2.340.000 casos confirmados de Covid-19 no Estado, onde 39.296 pessoas morreram por causa da doença. Dois destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas, assim como 3.345 novos casos. Passa de 12.700 o total de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo, e de 2.288.900 o de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 67,5%. Sabe os jogos que as crianças tanto gostam e que desafiam os pais em pôr limites? Pois eles podem ser grandes aliados no aprendizado. Uma escola em Sapucaia do Sul criou um metaverso, onde jogar e estudar são colaborativos. É a tecnologia aliada à educação. A dica foi caminhar devagar na ponta dos pés e abrir os horizontes sobre onde poderíamos chegar. Passado, no futuro ou até quando vocês eram bebês. É outro tempo, então? É outro tempo. Sejam bem-vindos. A sala metaverso propõe experiências com tecnologias da realidade estendida, aumentada e holográfica, onde as atividades do mundo real são simuladas no mundo virtual. Já a interação com os vídeos para levar o aluno ao espaço, por exemplo, são experimentadas em óculos VR de realidade virtual. E não para por aí. Pela demanda dos próprios alunos, a tecnologia se tornou uma aliada para o aprendizado na escola La Salle Sapucaia, na região metropolitana de Porto Alegre. Os alunos nos envolvem todos os dias no nosso fazer. Nós estamos sempre muito ligados com o que eles nos trazem para a escola. As crianças conseguem construir muitas coisas ali dentro. E nós, enquanto professores e escola, também conseguimos aliar os conceitos pedagógicos, toda essa questão curricular ao jogo. Os projetos de cada turma são os universos. A turma do universo GIC, de YouTube, Games e Books, criou um jogo no Roblox sobre o livro Robin Hood. Dá para jogar sem ter lido e até aprender sobre a obra. Mas vai muito além no parkour de respostas quem já tiver se rendido ao livro concreto. Eu acredito que é muito mais fácil a aprendizagem por conta que muitas pessoas gostam de jogar e algumas pessoas gostam de ler. E no caso, às vezes a leitura fica meio de lado. E com isso a gente pode meio que interligar os dois e fazer com que a aprendizagem seja divertida. Foi o nosso objetivo geral, trazer os livros para o nosso dia a dia também, como os jogos eles fazem parte. Da turma do universo SOS Planeta, a plataforma foi o Minecraft. Em grupos, cada um foi colaborando para construir o jogo. E teve pesquisa para o conteúdo, que envolve reciclagem, preservação, fontes de energia, entre outros. A gente pesquisou lá o que é uma composteira, como uma horta é construída, as energias renováveis como elas são e outras coisas também. Para transformar ideias em elementos visuais no cenário, eles precisaram pesquisar também sobre os códigos do próprio jogo. Porque tem coisas que é bem difícil, você adicionar um jogo que é todo quadrado, né? Então, para a gente conseguir obter o que a gente queria, a gente teve que usar a criatividade para poder botar no jogo e poder fazer dar certo. E eles estão na tela, nos avatares do jogo. Eles agitam como villagers, aldeões, e cada um tem o seu certo nome de quem ajudou a construir. E a reprodução da escola no Minecraft alia todos esses universos. Dentro da escola no Minecraft, a gente consegue envolver as matérias que a gente aprende. Eles podem adquirir conhecimento com esse jogo. Eles podem criar novos projetos, novas coisas. O funcionamento dos alunos dessa geração é outra. Então, nós é que temos que ir atrás para entender esse universo, esse mundo deles, para que a gente possa se adaptar. Então, hoje, a gente vai atrás deles para eles nos explicarem como é que acontece. É a educação se modificando para continuar construindo. Com certeza. E para estar atualizada aos momentos, né? A sociedade atual, ao que está acontecendo agora. E atenção quem circula no centro histórico da capital. Começa amanhã, no CAIS de Porto Alegre, o South Summit, evento internacional de inovação e tecnologia. Com expectativa de grande movimentação de público, a EPTC vai promover alterações no trânsito. Com isso, as faixas exclusivas de ônibus das avenidas Mauá e Presidente João Goulart estarão liberadas para os demais veículos. Também haverá um ponto de táxi e áreas de embarque e desembarque para automóveis particulares e transporte por aplicativos. Informações nas redes sociais da empresa. E agora a gente fala do tempo. A instabilidade continua predominando no Estado. E nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Um dia com pancadas de chuva em todo o território gaúcho. Só a fronteira com a Argentina deve manter o predomínio de sol com muitas nuvens. Até o fim da semana, a tendência é de que o clima fique menos instável. As temperaturas sobem um pouco mais. Na região metropolitana, ventos de intensidade moderada. Em Porto Alegre, variação entre 16 e 21 graus. Mínima de 13, máxima de 22 em Santa Cruz do Sul. Em Erechim, os termômetros vão de 12 a 18 graus. Nós vamos a um breve intervalo. Na volta tem as informações do esporte e da cultura. A noite começa com o céu nublado e possibilidade de chuva em Porto Alegre. No alto do Morro Santa Tereza, a temperatura é estável na casa dos 17 graus. Voltamos para falar de esporte e superação. Vitor Fagundes venceu o Pan-Americano no Peru e começa a conquistar espaço também na seleção brasileira. A repórter Simone Feutz conversou com o atleta do Grêmio Náutico União e conta para a gente essa história. O sorriso é discreto, mas os olhos brilhantes do guri marcam o tamanho do feito. O Vitor tem só 17 anos e é considerado uma das promessas do judô do país. A conquista na estreia internacional foi dupla. Saiu com a medalha de ouro na categoria sub-18, 90 quilos e com o bronze na sub-21, 100 quilos no Pan-Americano de Lima, no Peru, agora em abril. As vitórias só aumentaram a vontade por mais títulos. Eu cheguei uma quarta, meio dia e eu já vim treinar já de noite, de tarde, porque, nossa, me deu mais vontade de vir treinar para conseguir mais medalhas, sair mais fora do país. E olha que dá para dizer que o judô chegou meio sem querer, antes de virar meta de vida para o Vitor, que é de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Eu tinha depressão e a minha psicóloga mandou eu procurar algum esporte. A única coisa que tinha perto ali da minha casa era o judô. Eu fui lá perguntar um dia quanto que estava para fazer e estava até que baratinho, estava acho que 20 e poucos reais, que era um lugarzinho pequeno ali, comecei a fazer. Aí, depois daquilo ali eu não parei mais. Há quatro anos ele é atleta do Grêmio Náutico União de Porto Alegre e a meta agora é chegar ao Mundial, nas duas categorias. Para isso, o trabalho é com o corpo e com a mente. Ele trabalha minha mente, minha cabeça, assim, para ficar forte, nunca desfocar. Eu aprendi muito já com a derrota, para conseguir chegar onde eu estou chegando hoje em dia. O que o judô hoje representa na tua vida? Tudo, tudo. Eu não sei dizer. Dizer tudo, tudo. Eu não me argutido nunca mais agora. Faz parte da minha vida e vai ficar para sempre. Agora vamos falar do Carnaval Fora de Época de Porto Alegre, que começa na próxima sexta-feira no Porto Seco. Seguindo a nossa série sobre as escolas do Grupo Ouro, hoje nós vamos mostrar um pouco da Imperadores do Samba e da Imperatriz Dona Leopoldina, que desfilam no sábado. A Imperadores vai para o Porto Seco com o Samba-enredo, um espetáculo entre os palcos da cidade. Que mostra a cultura e a boemia de Porto Alegre. A composição foi feita por uma comissão da escola. A Imperadores do Samba foi fundada em janeiro de 1959, no bairro Cidade Baixa. É a segunda agremiação com o maior número de títulos de campeã do Carnaval da capital, com 20 vitórias em 63 anos de folia. A Imperatriz Dona Leopoldina vai desfilar com um samba-enredo que fala da luta por respeito às mulheres. O enredo, com inspiração feminista, diz que toda mulher é uma Imperatriz, Dona Guerreira. A escola foi fundada no começo de 1981, no bairro Rubemberta, e conquistou dois títulos no Carnaval de Porto Alegre. A Sala Capitólio, no Centro Histórico de Porto Alegre, apresenta a partir de hoje a mostra A Retomada do Cinema Gaúcho, com um panorama de obras produzidas no Rio Grande do Sul entre os anos de 1991 e 1998. Os filmes do ciclo colocam em perspectiva o renascimento da produção cinematográfica depois do fim da Embrafilme, em 1990. Com a suspensão dos mecanismos de incentivo, o setor do cinema gaúcho procurou reagir, lançando obras importantes ao longo da década de 90, no período conhecido como Cinema da Retomada. São trabalhos em diferentes estilos. Porque na minha casa, pra família, de repente uma coisa, no salão outra... A partir daquele mesmo ano, por exemplo, o Festival de Gramado teve que se internacionalizar, tornando-se ibero-americano. Pois pela falta de títulos, não havia mais como viabilizar uma competição exclusiva de longas brasileiros. Algumas sessões da mostra A Retomada do Cinema Gaúcho vão ser comentadas. Toda a programação tem entrada gratuita. Informações na tela. Maestro, toca uma trilha dramática! E já começaram as inscrições de longas e curtas-metragens gaúchos para o Festival de Cinema de Gramado. O prazo final é o dia 27 de maio. Os curtas concorrem em 13 categorias, os longas em 10. Os interessados devem acessar o site do festival. O chamado Gauchão de Gramado é uma parceria entre os organizadores do evento e a Assembleia Legislativa do Estado. E a Sala Redenção Cinema da URGS apresenta até o dia 20 desse mês a mostra com o título Tramas e Tramaias. A programação reúne 11 longas e 5 curtas-metragens produzidos no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, na França e na Itália. A seleção de filmes vai do thriller estadunidense à produção ficcional gaúcha das últimas décadas. Falta! Falta o quê? O cinema ensaístico e mergulhado em imagens que instigam a incerteza e vontade de desvendar maquinações das narrativas também são parte do ciclo. As sessões são gratuitas e ocorrem de segunda a sexta-feira, às três da tarde e às sete da noite. A Sala Redenção está localizada no Campo Central da URGS. Agora a gente fala de mais um evento que retorna por causa da melhora nos índices da pandemia. É o Sofá na Rua, que volta a ocupar espaços públicos com arte e cultura em Pelotas. O evento acontece no dia 15 de maio, das 11 da manhã às 8 da noite. E quem nos conta como vai ser essa retomada é a produtora executiva, a Isadora Terra Passégio. Isadora, então conta pra gente o que vocês estão preparando para essa retomada. O horário mudou um pouco, né? Bem-vinda aqui ao Redação. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo espaço. Sim, a gente pensou em antecipar o horário do evento, pensando na questão da segurança e na questão das pessoas poderem aproveitar mais o dia, a feira, o espaço como um todo. Então, vamos amanhã às 20 horas da noite. E a gente está preparando um evento muito especial, vai ter um show com o grupo Renascença, que é um grupo de samba aqui de Pelotas. Vai ter a performance Cães, com a companhia Outra Dança e uma roda de capoeira para crianças com o mestre Jarrão. E que legal o evento poder retomar, né? Justamente em 2022, que ele completa 10 anos, assim. Que avaliação que vocês fazem do papel que ele tem cumprido, né? Nesse setor que ele ocupa, que é desses eventos que vão ocupando os espaços públicos. Então, o evento, ele é muito tradicional em Pelotas. Eu acho que todos estão na expectativa dessa retomada. Nesses 10 anos, a gente só parou esses últimos anos por causa da pandemia. Mas, antes, não tinha nenhum domingo que não tivesse, no mês, né? Que não tivesse sofá na rua. E ele é muito importante, tanto para o ciclo cultural, um incentivo aos artistas locais da cidade, quanto também a feira de comércio local, que é super tradicional no sofá na rua. É, realmente, muito esperado pelo público e também para os empreendimentos, né? Tem tantos empreendimentos, assim, que a gente chama mais de comerciais, quanto também solidários, né? Uma feira que tem muito tipo de projeto participando. Sim. Cada vez mais, os empreendimentos foram tomando força. Principalmente, a economia solidária e a economia familiar que gira em torno do sofá na rua. A grande maioria são pequenas empresas familiares. Inclusive, esses empreendimentos estão se organizando num outro coletivo, de tão forte que ficou essa rede em torno do sofá. Então, para esse evento também, teremos a Conde de Porto Alegre fechada exclusivamente para a feira. Vai ser um evento com uma feira muito maior do que já era. Vai ser um evento muito bonito. Com certeza. Então, a gente reforça esse convite, né? O pessoal está conferindo aí também o endereço nas redes, né? Que é o arroba sofá na rua. E a gente te agradece demais a entrevista à produtora executiva do sofá na rua, a Isadora Passégio. Sucesso aí em mais uma edição que possa agora ficar ininterrupto de vez. Muito obrigada a todos e esperamos vocês no dia 15 de maio, lá no sofá na rua. Tá certo. E o Museu Antropológico apresenta até o dia 7 de julho uma amostra sobre história e memória das retomadas caingangue no Estado. Um desafio sobre a situação dos povos indígenas. Para os organizadores, o protagonismo dessas pessoas ao longo de todo o processo da concepção da amostra foi fundamental para a construção qualificada e representativa. Aspectos gráficos da cultura indígena em meio a recuperações territoriais, retomadas e autodemarcações. É uma junção de dois projetos, principalmente o pessoal da retomada de Canela, projeto que eu faço parte, estou há uns dois anos e meio, junto em fotos e também em vídeos. E também o projeto Resistência Caingangue, que é do coletivo Catarse, que já está há um pouco mais de tempo visitando e gravando com outras retomadas do Rio Grande do Sul. Além disso, a gente tem também artesanato da retomada de Canela e também da aldeia da Lomba do Pinheiro. Esse espaço aqui do memorial e do museu, ele é importante para dar visibilidade para essas lutas, para as pessoas que não sabem sobre os povos indígenas aqui do Sul, porque muita gente acredita que eles só estão na Amazônia. Enfim, é um senso comum que a gente está tentando também quebrar, para que as pessoas reconheçam e, eventualmente, até apoiem as questões indígenas aqui no Sul. Como é que ele foi escolhido para ser, para representar toda essa questão? A curadoria foi feita, então, eu, a Clementine, que é antropóloga, o Marcelo, que ele é fotógrafo, e o cacique Maurício, da retomada de Canela. Então, ele que deu esse nome. São palavras em caigangue que significam, então, esse momento de retomada, a conexão com a terra, com a natureza, e a questão da memória, no sentido de que a retomada, ela traz, além de recuperar território, também práticas, costumes, a língua, coisas que os antigos faziam e que está sendo resgatada agora. Outra coisa que a gente tentou trazer é a importância da araucária, que a gente tem aqui algumas fotos, bastante, que a araucária está sempre presente, a gente trouxe também partes da araucária para dar essa ambiência, porque é uma árvore, a araucária e o fruto dela, o pinhão, são bastante tradicionais do povo caigangue, há milhares de anos, tem estudos que contam como essa árvore foi plantada pelos ancestrais do caigangue, e hoje em dia, eles valorizam muito, é sempre muito, uma coisa muito importante, a época do pinhão, a colheita do pinhão, a presença, a existência de araucárias, que foi uma árvore muito devastada, no início do século XX, mas que hoje é protegida, e os caigangue têm essa vontade também de estar perto delas, então são práticas antigas, é uma forma de renda também, quem quiser apoiar a causa indígena, comprar artesanato, é sempre importante, sempre eles estão precisando, porque, enfim, todos os séculos de colonização e violência geraram muita pobreza, muitas situações complicadas hoje em dia, então acho que a arte também entra nesse sentido, mas às vezes tem bastante significados que a gente não conhece, mas que eles colocam com muito carinho nos artesanatos e nas artes que eles fazem. O evento, promovido em parceria com o coletivo Catarse e com a retomada Caingang com o Rumag, integra a segunda edição do projeto Repensando 19 de abril. A gente encerra o Redação TV com o clipe da Sintonize. O grupo faz um ensaio aberto em formato intimista amanhã às oito da noite no gravador Pub, aqui na capital. O evento é uma ação solidária que visa arrecadar doações de alimentos não perecíveis, agasalhos e calçados. E no dia 11, a quarta-feira da próxima semana, a banda apresenta o show especial Bob Marley para celebrar o Dia Internacional do Reggae. A seguir, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide. e se cuide. O dia Internacional do Reggae. O dia Internacional do Reggae. O dia Internacional do Reggae. E por já, of my protection comes from já, of my protection. Legenda por Sônia Ruberti